Música Os vereadores da Frente Parlamentar em Defesa e Manutenção das Escolas Estaduais se reuniram com representantes da Diretoria Regional de Ensino. O encontro é resultado das ações da Frente que busca dialogar com o Governo do Estado em busca de parcerias e investimentos para melhorar a qualidade estrutural das escolas da rede estadual. Participaram da reunião os vereadores Ciborg, Dulce Rita, Marcão da Academia, Renata Paiva, Sérgio Camargo e Wagner Balieiro. Eles apresentaram aos representantes da Diretoria de Ensino solicitações de pais de alunos que procuram os gabinetes manifestando descontentamento com a estrutura física das escolas estaduais e o desejo de transferência para as escolas do município em função disso. A gente percebe que no início de todos os anos os pais dos alunos nos procuram querendo botar os seus filhos muitas vezes nas escolas municipais em detrimento das escolas estaduais. E a gente percebeu que muitas das preocupações dos pais é por conta da infraestrutura da escola. Então a gente foi fazer esse contato, conversar com a Adriane, que é a diretora regional de ensino aqui, para que ela mostrasse para nós que a gente pudesse fazer um retrato das escolas estaduais, que hoje são 81 escolas no município de São José dos Campos, para que a gente possa levar também isso ao governo do estado, pedindo melhorias para a nossa cidade. A dirigente regional de ensino, Adriane Toledo Rogotti, recebeu os parlamentares e acolheu a iniciativa. Entre as questões em debate, os vereadores propuseram a criação de um convênio de gestão compartilhada entre o estado e a prefeitura pela manutenção da rede estadual de educação. A dirigente de ensino sugeriu que esta parceria inclua serviços como reparo de calçadas, poda de árvore, capina, além da ampliação da segurança nas escolas, com câmeras de monitoramento e a presença de guardas municipais. O que diferencia a escola municipal da escola estadual é, por exemplo, em todas as escolas municipais da nossa cidade nós temos uma certa segurança com a câmera do COI. Na escola estadual não tem o mesmo tratamento. A faixa, a lombofaixa que existe na frente das escolas municipais para facilitar a travessia dos alunos, muitas vezes não tem na frente das escolas estaduais, estão sendo colocadas agora. Então são detalhes que muitas vezes passam despercebidos do poder público, mas não passa despercebido no pai quando ele quer escolher uma escola. O próximo passo inclui visitas técnicas a algumas escolas estaduais de São José dos Campos para a elaboração de um dossiê apontando os principais problemas físicos das unidades. A ideia é entregar este documento ao governador do estado para ilustrar a reivindicação dos vereadores. Os próximos passos a pedido da dirigente mesmo foi encaminhar para ela um ofício que eu vou fazer através da frente parlamentar para que a gente possa fazer visitas em algumas escolas estaduais. Essas visitas para que é? Para a gente diagnosticar, fazer um documento, levantar os documentos, imagens, para a gente levar para o governo do estado, para mostrar para ele a situação que nós estamos em São José dos Campos, e para tentar fazer essa parceria do município com o estado para trazer essa qualidade para a escola estadual, porque o meu sonho é que um dia o aluno entre em uma escola e não saiba se ele está em uma escola estadual ou municipal. São José dos Campos possui 81 escolas estaduais. Música 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 Música